Música Música Eu me chamo Termeval López de Lacerda Nasci a 12 de fevereiro de 1933 Nasci no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas No Hospital de São Francisco de Assis Música Música Aqueles que me chamam de mestre Leopoldina É aqueles que não tem intimidade comigo É aqueles que tem intimidade me chamam só de Leopoldina E pra mulher dizer não sim Música Trabalha negro, negro trabalho 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 ... O que é isso? Trabalha nego, nego, trabalha Trabalha nego, nego, trabalha Trabalha, nego, nego, trabalha Trabalha, nego, nego, trabalho Trabalha, nego, nego, trabalho Trabalha, nego, nego, trabalho O que é isso? Trabalha, nego, nego, trabalho Trabalha, nego, nego, trabalho Tem dendê, tem dendê Capoeira, tem dendê Tem dendê, tem dendê Tesouro, Manganga, ele tem dendê Tem dendê, tem dendê Nascimento grande, tem dendê Tem dendê, tem dendê Amando cada praia, tem dendê Tem dendê, tem dendê Ai, querido de Deus, ele tem dendê Tem dendê, tem dendê Pepimba, tem dendê Tem dendê, tem dendê Montonho de Marelli, tem dendê Tem dendê, tem dendê Mais pastinha, tem dendê Tem dendê, tem dendê Cobrinha verde, tem dendê Tem dendê, tem dendê Cubinho da Bajaras, tem dendê Eu aí parava, olhava pra ele assim, eu olhava pra galera, a galera tá tudo aí, eu aí olhava assim, ele dizia assim, desembandeira, desembandeira. E eu fiquei numa situação assim, pô, aí quando eu me preparava, ele dava um balanço, aí eu falei assim, vou matá-lo. Pensei em matar ele. E eu, dentro da Central do Brasil, na plataforma assim, na linha do trem, eu tinha uma faca de seis polegadas que eu deixava escondida ali. Na madrugada, virava madrugada, aí botava aquela faca e saía. Aí eu saio, largo ele assim, saio, entro pra dentro pra apanhar aquela faca. Nisso, tem um jornalheiro, por nome, acho que já é morto, nunca mais ouvi, Rosa Branca, falou assim, olha pra ele, o que que houve? Ele me viu muito assim, tá, o que que houve? Eu digo, não. Quinzinho tomou meu chapéu, eu vou dar uma facada conversada. A facada conversada seria o seguinte, seria o seguinte, eu tinha que esperar um momento oportuno que ele estivesse bebendo. Eu tinha que chegar pelas costas dele, batendo o ombro, pra que ele se virasse. E o que ele se virasse, eu metia a faca pela frente, não por trás. Porque se eu vou preso na cadeia, sou um cara considerado. Porque, porra, malandro, porra, deu uma facada conversada, coisa e tal. Se eu, facada, porra, tu é um cara covarde, porra, como é que tu bate? Me esculacha na cadeia. Mineiro bate pau, sai um tchepido de peão, sai o testa de ferro e sai quinzinho. Quando eu vi que existe assim, eu... Me deu medo. Falei, pô, agora, né? Ele aí chegou, aí todo mundo conversando, ninguém sabia do que tinha acontecido. Conversando comigo, assim, quando ele chegou, ele aí sentiu que era um cara querido ali na malandagem. Falei assim, ó, eu não quero nada com você, não, que você é malandro. E ele tava com uma cuica, aí ele deu a cuica pro um dele segurar e me deu uma geral, malandro. Depois ele falou, ele falou assim, eu não quero nada com você, que você é malandro e é considerado. Sangue bom, sangue bom me la sorissa, rapaz. Que é? Vai lá, malandragem. Sangue bom me la sorissa. Eu vou te pedir um negócio. Eu disse, o que é? Eu quero que você me ensina a capoeira. Então vai lá na favela amanhã. Olha, rapaz. Se eu na raça se humilhando, eu ficava tão satisfeito. O primeiro dia, aí vim o Monson Carmo. Eu dormia na esteira, né? Sabe o que é esteira, né? Cadê que eu consegui levantar? Dor no corpo todinho. E ao mesmo tempo, eu com medo de faltar e não querer me ensinar mais. Olha que situação que eu fiquei. Ah, meu senhor, como é que eu vou? Todo doído. Mas não consegui. Porque a favela ainda tinha que subir umas caras com mais, não sei quanto, degal. Aí eu fui no outro dia, com um pouquinho a dor. Fui logo dizendo assim, ah, eu não vim porque estava doendo. Não, é assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E faz assim, e faz assim, e faz assim, e faz assim, e faz assim. E o Ani chegou e tal, cumprimentou. Aí olhou para mim e me disse assim, vamos brincar? Aí parei, olhei para o Quinzinho, Quinzinho não falou nada. Falei, vamos. Ele aí tirou o chapéu, tirou o culete, tirou a gravata e tal. Ficou nudo assim, toda para cima. E começou a brincar. Mas assim que começou a brincar, acho que ele me deu um pontapé, um golpe, né? E pegou de raspão na minha cabeça. E então, Quinzinho, estava sentado, com a 765, na cintura, estava de calção. Porque aquele tempo, a moda era calção de futebol, né? A sunga, essas coisas, era calção, tu usava calção. E um lenço, tipo assim, um avental, né? Por cima da pistola. Tá? Por cima da pistola. Aí, quando ele deu aquele pontapé, pegou na minha cabeça, Quinzinho levantou, meteu a mão na pistola, dentro da cara dele, porque disse assim, não, faça isso com ele. Senão ele fica covarde e não aprende. Eu acho incrível essa história do Quinzinho enfiando a pistola na cara do Juvenil. Vocês vejam bem, o Quinzinho, Joaquim Félix Sousa, era um perigoso e jovem marginal, temido na central do Brasil e no Morro da Favela. Quando o Leopoldino conheceu ele, isso foi por volta de 1950, o Quinzinho já tinha servido pena lá na colônia penal e já carregava várias mortes nas costas. É incrível, porque o Quinzinho, ele não tinha nenhum método de ensino sistematizado, como já existia na Bahia desde 1930, depois que o Bimba abre a sua primeira academia. A gente podia dizer que o Quinzinho era uma espécie de herdeiro das violentas maltas de capoeira que aterrorizaram o Rio de Janeiro durante todos os 1800. E, no entanto, o Quinzinho, herdeiro da violência dessas maltas, quando ele encarnava o professor de capoeira, ele tinha essa preocupação de um ensino não violento. Eu acho isso extremamente emblemático da complexidade do mundo da capoeira, com seus paradoxos estranhos, complexos, e que, na verdade, não são nem tão estranhos assim para aqueles que têm a cabeça feita pelos fundamentos da malícia. Aí teve uma eleição, um negócio de eleição, e no Morro da Favela tem um rapaz lá para o candidato a vereador e chamou para fazer uma exibição lá no morro. Aí fui eu e ele lá. Pô, nós demos um show de capoeira. Esse negócio de faz assim, faz assim, eu já estava bom no negócio, o quê? Aí. Aí. Eu sou o cara. Sou um daqueles que muito querem ser e não podem. Paranauê, 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 Paraná. Quer saber meu endereço, não precisa perguntar, Paraná. Paranauê, 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 Paraná. Segui lá, fio o papel, fio o endereço, eu digo já Paraná. Paranauê, 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 Paraná. Paranauê, 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 Paranauê. Eu me chamo Leopoldini, sou querido no lugar Paranauê. Paranauê, Paranauê, Paranauê.